E aí rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje vídeo de unboxing, gente. É uma ferramenta, mas é uma ferramenta que é surpreendente. Você já ouviu falar em uma ferramenta que vale por R$48? Pois é, o que nós temos aqui é essa ferramenta. É uma ferramenta que me chamou muita atenção, galera. E ela é uma ferramenta da Forte G Ferramentas. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link de compra, tá? Quem quiser adquirir uma ferramenta dessa, tem o link na descrição do vídeo. Deixa eu abrir aqui, ó. Pra você estar vendo como que é essa ferramenta. Olha só que legal. Olha só que legal essa ferramenta, gente. Pra vocês terem uma ideia que a gente gosta de ferramenta mesmo. Eu mandei pra um colega meu, ele falou Nossa, Jorge, que ferramenta surpreendente. Compre uma pra mim também? Então eu comprei uma pra mim e comprei uma pra ele, ó. Claro, ele que vai pagar, né? Ó. Então veio duas ferramentas. E detalhe, galera, ela tá num preço muito bom, tá? Ela tá num preço promocional. Vamos abrir uma aqui, a minha, né? E mostrar pra vocês. Bom, rapaziada, eu vou abrir aqui pra vocês e vou falar algumas informações dessa chave, né? Ela é uma chave soquete multifuncional, né? Ideal para aperto e desaperto de parafusos, né? Parafusos, soquete, porcas, medidas diversas, gente. Em apenas um só produto, ela oferece 48 possibilidades de uso, tá? Ela possui duas cabeças móveis com oito medidas diferentes, tá? Olha só que legal, gente. Que ferramenta sensacional. Ela possui duas cabeças, tá? Com quatro posições, cada cabeça. Quatro medidas, né? No caso. E oito medidas, somando as duas, tá? Então você consegue ter um giro aqui de 360 graus, ó. Nas duas cabeças. Sensacional essa ferramenta, viu, gente? Ela é ideal para oficina mecânica, uso doméstico. Gente, é uma ferramenta multifuncional. Então você consegue ter várias possibilidades aí, dependendo da sua necessidade, tá? Eu vou fazer alguns testes aqui, ó. Na parte da embalagem da ferramenta. Ela fala que tem um parafuso, que ela tem um parafuso quadrado, sextavado, estrela, estriado, torques, né? No caso aqui, ó, hexagonal, estriado, quadrado, torques, cabeça estriada, hexagonal parcial, cabeça danificada, porca em fuso de rosca total. Então, galera, tem vários tipos de cabeça de parafuso aí que você vai atender, tá? Que ela vai te atender. Só pequenininha, mas tem uma função extraordinária, tá? Ela é feita em cromo vanádio. Ela tem a empunhadura aqui emborrachada, tá? Para você pegar e ficar bem firme, não escorregar e não acontecer algum acidente na hora do uso dela, né? É sensacional mesmo, de verdade. É para uso de emergência, uso domiciliar, manutenção de veículo, manutenção de emergência, encanamentos, manutenção elétrica. Então, tudo isso aí ela vai te atender, beleza? Você consegue trabalhar com ela assim, você consegue trabalhar com ela a 45 graus. É uma ferramenta de muita qualidade, viu, gente? Bom, eu fiz aqui um... Deixa eu pegar aqui para vocês verem, só mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Peguei umas cabeças de parafuso e a gente vai ver, ó. Você pega aqui, ó, ela vai atender para esse parafuso. Se eu pegar o paquímetro, deixa eu medir para vocês quanto que ele mede aqui, ó. Só para vocês terem ideia. Ó, parafusinho de 8 milímetros, gente. Ela vai tirar. Ó. Tá vendo? Parafuso de 8 milímetros ela tira. Parafuso de 10 milímetros. Você dá um giro, vamos ver se com o de 8 não consegue. Dou um giro aqui, ó, de 10 milímetros, ela tira normalmente também, ó. Tá vendo? Aqui provavelmente é meia. Meia não, 11 milímetros, ó. 11 milímetros você vai tirar com esse. Ó. Aqui, ó. Aqui, 11 milímetros, ó. Tá vendo? E você consegue trabalhar com ela aqui assim também, galera, ó. Olha só. 11 milímetros. Aqui provavelmente é 13. 13 ou meia. Vamos ver se vai e vai, ó. Tá vendo? 13. Vamos ver esse. E esse é tipo meia também, ó. Olha lá. Nós já partimos aí pra 14 milímetros. A gente vem aqui, ó. Ela tá dando 9,16. Ó. Tá vendo? Aqui já é outro tipo de parafuso. Que não dá. Esse aqui dá, ó. Olha só que legal, gente. E tem um maior aqui. Que você atende, que atende normalmente também. Então tem várias possibilidades, galera. Aqui, ó. Os parafusos sextavados, né? Aí tem o quadrado. Tem o estriado. Estrela aqui também. Ela serve. Eu peguei um quadrado aqui, ó. Que eu tinha aqui. Só pra vocês verem, ó. Olha o jeito que ela entra aqui. Deixa eu ver se é por aqui. Olha o quadrado. Ela vai pegar na esquina da ferramenta. Tá vendo? Olha o jeito que ela fica. Então tem várias possibilidades, gente. É uma ferramenta muito top, viu? Então essa aqui não vai sair aqui do meu... Não sei se eu ando com ela na torinha. Ou deixo aqui em casa. Mas imagina você ter uma dessa no carro. Ou até mesmo em casa. Né? Porque ela atende várias coisas. O único detalhe. Pra manutenção automotiva. Você tem que ver o seu espaço lá. Porque a gente sabe. Num carro, né? Um motor ali. Ela não tem tanto espaço. Então você vai ver se a ferramenta te atende. Agora pra outras coisas. Que o parafuso é... É livre, né? Não tem tanto restrição ali de alcance no parafuso. É uma ferramenta que vai te atender normalmente. A minha... Assim... A minha... O meu ponto de vista. É mais na questão do automotivo. Que tem muito parafuso que é restrito ali. Tem que ser uma ferramenta especial. Mas enfim. Compensa demais você ter uma dessa em casa. Mesmo pra ter. Falar. Não, meu. Aquela ferramenta é top. E um dia que eu precisar. Ela tá ali, ó. Um parafuso diferente. Comprei uma máquina muito antiga. Que tem um parafuso bem diferente. Ela vai te atender, tá? Eu vou ver aqui. Qual é o máximo. Cadê? Aqui, ó. Aqui ela mostra. Aqui, ó. Ela vai... Ela tem um soquete grande. De 19 e 3 quartos, 17 e 11, 16, 16 e 5 oitavos e 14, 9 e 16. Tá? De um lado. Que é do soquete maior. E do outro lado é de 13 e meia, 11, 7 e 16, 10, 3 oitavos e 8, 5 e 16. Então você multiplica isso aqui. Deixa eu ver se eu tô certo. Você pega isso aqui e multiplica pela quantidade de cabeça. Quadrada, sextavado, estrela. Que vai dar as 48 posições que ela promete entregar, tá? Então você vai fazer esse cálculo aí. Fazendo o cálculo você vai chegar a 48 funções. Muito legal, né? Só pra vocês entenderem, gente, ó. Aqui nós temos seis tipos de parafuso. Né? Quadrado, estriado, estrela, torques, né? Tem que ser exposição. Você pega as seis posições vezes oito. No caso, quatro desse lado e quatro desse. Que vai dar as 48 funções. Tá? Então se você tiver parafuso, estrela, quadrado, estriado, redondo, a bagaceira toda aí. É uma chavinha que promete te atender, tá? O difícil é achar a quantidade de parafuso dessa aí, né, gente? Porque a gente tá acostumado com sextavado. Mas enfim, é uma ferramenta que você tem em casa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar. Bota torando aí, galera. E até a próxima. Ó, se você for comprar, não esquece do cupom de desconto. Passarote, Passarote01. E o link dessa chave tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.